Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê faz tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Foi, mas não é mais, a número da minha vida Sinto em te dizer Que eu já superei você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Foi, mas não é mais, a número da minha vida Sinto em te dizer Que eu já superei você